Tô virado e já tenho três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a expedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Vem, se quer cinema, eu sou pra ver O pagodinho Quero te falar, já fiz seu parceiro Vou ficar de amante, eu tenho Dividi comigo o seu recroteiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Vamos, se você quiser A partir de hoje eu sou um homem De uma só mulher Se você quiser cinema, eu sou pra ver O pagodinho Quero te falar, já fiz seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividi comigo o seu Seu brigadeiro, né família Se você quiser, agora somos dois, três, quatro Tá gostosinho A partir de hoje eu sou um homem Só do pagode é Vamos pro alto Joga a sua mão, Maraca Tá gostosinho, hein, tardezinho Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada, dessa vida de soubeu Eu sosseguei Mudei a roupa e meus planos O que eu tava procurando Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Se quer cinema O pagodinho O que eu te falar, já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa Ficar em casa, mando o dia inteiro Dividi comigo o seu verdadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Vamos pro alto Se você quiser A partir de hoje eu sou um homem Só do pagode é Que se me engano O que eu te falar, já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividi comigo o seu verdadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Vamos pro alto Se você quiser A partir de hoje eu sou um homem Só do pagode é Mão pra cima Tá bonito, tatezinho A partir de hoje eu sou um homem Só do pagode é A partir de hoje eu sou um homem Só do pagode é Vou sossegar aqui na tardezinha Amém Amém